A seguir, ouviremos a continuação de uma série de palestras dadas por sua Divina Graça, AC, o Activedanta Swami Prabhupada, sobre o néctar da devoção, no mês de outubro de 1972, em Vrindavam, Índia. Na fase inicial, a criança ama seus pais, depois seus irmãos e irmãs, e na medida em que cresce, ela começa a amar sua família, sociedade, comunidade, povo, nação, quase mesmo a inteira sociedade humana. Porém, a propensão a amar não fica satisfeita, mesmo amando toda a sociedade humana. Essa propensão a amar permanece imperfeitamente satisfeita, até que nós saibamos quem é o Amado Supremo. Nosso amor pode ser totalmente satisfeito apenas quando este repousa em Krishna. Existe um bom exemplo em relação com isto. Numa lagoa, num reservatório de água, se você atirar uma pedra, aparece um círculo. O círculo aumenta, crescendo, crescendo, a menos que alcance a margem, o círculo aumenta. De forma similar, nossa propensão amorosa aumenta. No estágio primário, qualquer coisa que uma criança pega, ela põe na sua boca. Ana Brahmam. Depois, gradualmente, na medida em que cresce, algumas vezes ela distribui para os seus outros irmãos e parentes. O amor incrementa. Desta maneira, centralizado em si mesmo, depois centralizado na família, depois centralizado na comunidade, centralizado na sociedade, centralizado na nação, internacionalmente centralizado. Então, este aumento de nossa propensão amorosa não ficará satisfeito, a menos que atinja a suprema personalidade de Deus. Isso é o movimento para a consciência de Krishna. Nós amamos. A propensão amorosa está presente. Mesmo se nós não temos família, algumas vezes adotamos um animal de estimação, gatos e cães para amar. Assim somos nós, por natureza. Costumamos amar algum outro. Então, esse outro é Krishna. Na realidade, nós queremos amar Krishna, mas sem informação acerca de Krishna, sem consciência de Krishna, nossa propensão amorosa está limitada, dentro de um certo círculo. Portanto, não estamos satisfeitos. Nitya Siddha Krishna Vakti Esse assunto do amor, propensão amorosa, está existindo eternamente para amar Krishna. Assim como Dhruva Maharaj, quando ele se encontrou com a suprema personalidade de Deus, ele ficou plenamente satisfeito. Na esfera do mundo material, nós amamos alguém para obter algo de volta. Isso não é amor. Amor puro. Amor puro é diferente. O amor puro, tal como é descrito pelo Sr. Chaitanya no seu humor de Radharani por Krishna. Isso é amor. Ou de Radharani. Que, seja que você me abrace, ou me esmague sobre seus pés, me ignore, ou quebre meu coração sem estar presente em momento algum, ao longo de minha vida toda. Vida após vida. Isso não importa. Ainda assim, eu amo você incondicionalmente. Isso é amor verdadeiro. E esse amor existe no coração de todos. Nitya Siddha Krishna Vakti Isso não despertou. Então, mediante esse processo devocional, esse amor, existem estágios ou etapas, uma depois da outra, se nós praticarmos. Quando você obteve um pouco de gosto do amor a Krishna, tal como nós estamos aqui sentados, nós obtivemos um pequeno gosto de amor a Krishna. Caso contrário, por que nós deveríamos desperdiçar o nosso tempo dessa maneira? Isso é chamado Shradha. Então, este Shradha também se invoca pela associação com Sadhu, devotos. Portanto, se nos tornamos um pouco entusiastas, assim como vocês se tornaram, vocês abandonaram seus países, tudo, e estão indo a todos os lados, vindo comigo. Não por algum ganho material, mas para aumentar a sua consciência de Krishna. Isto é chamado Utsaham, entusiasmo. Todo o nosso movimento para a consciência de Krishna está dependendo deste entusiasmo. Assim como eu fui ao vosso país, aos setenta anos de idade, ninguém sai da casa. Mas existia entusiasmo. Sim, eu devo ir. E devido a que eu fui, há alguma coisa. Vocês obtiveram a informação. De forma similar, entusiasmo é o princípio básico. Adou. Utsaham da Ilyat. Mediante a paciência. Na o que? Eu estou trabalhando tão duro para Krishna, mas eu não estou obtendo nenhum ímpeto. Não, não sejam impacientes. Krishna dá-lhes-á a oportunidade. Ele sempre está dando chance. Vinte e quatro horas, imperceptivelmente. Mas nós não podemos apreciar o bastante. Krishna percebe. Na medida em que nós sejamos capazes, dependendo de nossa força, ele dá responsabilidade. Mas nós devemos dar por garantido, que quando nós temos nos abrigado totalmente os pés de lotos de Krishna, sem restrição alguma, Krishna deve estar contente. Pode que elegue algum tempo. Vocês não podem ir contra os princípios do serviço devocional. Vocês devem realizá-los com paciência. Sato-bri-de significa que o modo de proceder deve ser honesto, sem duplicidade, muito franco, claro e na associação dos devotos. Desta maneira, nossa propensão para amar Krishna vai aumentar. Assim como nós estamos gastando tanto dinheiro em todos os nossos tempos. Então, Krishna está mandando para nossas despesas necessárias. De outra maneira, como nós estamos mantendo? Mas nós não devemos estar ansiosos por coletar mais do que é necessário. Isso é a Tiahara. De forma similar, nós não devemos comer mais do que precisamos para manter o corpo e a alma juntos. Nós não devemos nos esforçar por alguma coisa que exige muita ansiedade. Isso é chamado Prayash. A Tiahara Prayash. Qualquer coisa que pela graça de Krishna vem automaticamente, isso está bem. A Tiahara Prayash está para ajudar. A Tiahara Prayash está para ajudar. A Tiahara Prayash. Obrigado.